Fala galera do canal, tudo bem com vocês? A torcida do Palmeiras está muito irritada com a postura da presidente Leila Pereira, logo após a dolorosa eliminação para o Boca Juniors. A mandatária fez uma postagem no Twitter que repercutiu muito mal e muitos entenderam como uma afronta ou até mesmo um deboche. A desclassificação caiu na conta da diretoria e Leila foi eleita a principal vilã por tudo que aconteceu no ano. Apesar dos dois títulos, Supercopa do Brasil e Paulistão, a temporada palmeirense foi muito aquém do que se imaginava. Não ganhar a Libertadores Copa do Brasil e Brasileirão deixa a situação bem ruim e alguns classificam até como um fracasso. O certo é que Leila Pereira está com uma imagem bem desgastada e há inúmeras críticas em torno de sua gestão, principalmente nas tomadas de decisões. Outro aspecto que deixa a torcida do Palmeiras irritada é sobre o valor que a Crefisa paga para ter exclusividade no uniforme do Verdão. Se anos atrás o valor de 81 milhões de reais era considerado muito bom, hoje já não é bem assim. O Flamengo, por exemplo, está fechando um contrato com uma casa de aposta que ofereceu incríveis 170 milhões de reais por dois anos de contrato, ou seja, vai pagar 85 milhões de reais só para estampar a marca na frente da camisa. Patrocínio Master. Tite terá um timaço em 2024 com muita grana no clube. Os albiverdes estão achando isso muito ruim para o clube e pressionam Leila Pereira para pagar mais ou tirar a exclusividade. Apesar do pedido de alguns torcedores, não há qualquer movimentação nesse sentido. O Flamengo ficará ainda mais poderoso a partir do ano que vem e o Palmeiras precisará se reinventar nos bastidores se quiser continuar sendo competitivo. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe seu like e comente o que vocês acharam.